É de lei, pô, fazer três gols e pedir música no Fantástico Só que aqui o ritmo é diferente, mas come uma, come duas, come três E tem que ter música também no Fantástico Aviso o Tadeu Schmidt que hoje eu quero música no Fantástico Já comi três, não satisfeito, eu quero é quatro O bonde tá avançado, polêmico e problemático E aí, seu homem, tá respeitando ninguém? Talibã tá avançado, polêmico e problemático Comendo, comendo o xereca faz O bonde tá avançado, polêmico e problemático Comendo, comendo o xereca faz Comendo, comendo o xereca fácil A fofoca que tá rolando é que o bonde tá avançado Comendo, comendo o xereca fácil Comendo, comendo o xereca fácil Comendo, comendo o xereca fácil Aviso o Tadeu Schmidt que hoje eu quero música no Fantástico Já comi três, não satisfeito, eu quero é quatro O bonde tá avançado, polêmico e problemático E aí, Zalvin, tá respeitando ninguém Talibã tá avançado, polêmico e problemático Comendo, comendo o xereca fácil Comendo, comendo o xereca fácil Comendo, comendo o xereca fácil O bonde tá avançado, polêmico e problemático Comendo, comendo o xereca fácil Comendo, comendo o xereca fácil A fofoca que tá rolando é que o bonde tá avançado Comendo, comendo o xereca fácil Comendo, comendo o xereca fácil Comendo, comendo, comendo o xereca fácil Caiu o salve de novo, sempre avançando Passa a frente na concorrência, não tem nem como pegar Não dá nem pra anotar a placa E de lá puxar a camisa dele pra fazer fá E de lá puxar a camisa dele pra fazer fá